Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês meu lapbook de língua portuguesa mais conhecido como lapbook de português Olha que lindo Dentro dele temos uma abelha Pessoal Vamos ver aqui Não tem nenhum filme O que é isso? Espera aí Vida de abelha Vida de abelha é agitada Pousa de flor em flor Não fica parada Gosta de pólen, mel e néctar Assim se alimenta e fica animada Aqui o sapi S ou SS O que? A língua dele, gente A língua dele abre Abre Palavras com S Casa, tesouro, curioso Pesquisa, consulta, descanso Palavras com S Palavras com S Pássaro Pessoa Vessura Pêssego Pêssego Osso Dinossauro Ai, gente Maneiro Não é? Talvez eu vou ter tiktok Quantos pontos eu fiz? Gente, isso daqui é desse jogo aqui Esse jogo aqui tem as quantidades de pontos que eu fiz As cartinhas estão guardadas na minha pasta Eu só vou mostrar pra vocês Aqui É porque isso daqui são os pontos a primeira vez que a gente chegou Só pra gente Né? Ó Quantos pontos eu fiz? Quatorze Quantas perguntas eu fiz? Três Quantas perguntas eu acertei? Sete Qual história meu grupo contou? Qual história meu grupo contou? A primeira vez Qual história meu grupo contou? A Princesa Ermelha É porque O meu trio, gente Que é o centro Junto lá Na escola Na sala E aí Era em grupo Nós três gostamos mais Dessa história E aqui É que A gente mesmo Mais gostou Que a gente Começou Essa 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 E essa E essa Daí gente Vamos começar a mostrar esse jogo Vamos fazer um outro vídeo Mostrando as cartinhas Estão dentro aqui da minha pasta Do colégio Isso É É É É É É Obrigado.